Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote para mais um vídeo de Roblox e para mais um vídeo com a minha mãe. Oi mãe! Oi! Então mãe, hoje nós iremos fugir da garota do vestido vermelho, tá preparada? Preparada? Muito preparada! Então, mas esse mapa é basicamente parecido com aquele da vovó em que alguém do mapa vai ser a garota do vestido vermelho e vai ter que pegar os outros jogadores. Só que nesse aqui, mãe, vão ter tipo 5 cristais lá que a gente vai ter que destruir esses cristais para poder vencer a garota do vestido vermelho, ok? Certo! Então galera, se vocês estão curiosos e preparados para assistir, deixa logo o seu like e comenta galera mapas de Roblox que vocês querem ver minha mãe e eu jogando nesse estilo aqui, ok? E também não se esqueçam de me seguir no Instagram que é o primeiro link aí, é só clicar ou então procurar velhote do YouTube no Instagram, ok? Então, vamos lá mãe, vamos começar agora a partida! Bora correr! Então mãe, vamos lá que agora foi escolhido a cara... Ixi, mole aí, tá tudo escuro! Ixi, eu sou a garota do vestido vermelho! Ave Maria, deixa eu correr, deixa eu correr, então tô sozinha agora! E agora eu tenho que pegar o pessoal e não deixar eles destruírem, né, os cristais, né? Então bora lá! Tá, eu já tô correndo aqui! Vamos lá, deixa eu ver se eu encontro, não vou deixar ninguém destruir os meus cristais! Eita, eu tenho que me esconder! Ih, já tô encontrando alguém ali! Vou pegar você! Vou pegar você! Vou pegar você! Peguei um, destruí um já! Foi? Foi, tem nove aqui! Vamos lá, tenho que correr e encontrar o pessoal! Eu tô aqui! Mãe, o cristal se tu ver é só, tipo, chegar perto deles e, tipo, vai... Ele tem mil de poder, é só chegar perto dele e sentar... Já destruiu o cristal! Já? Mas eu vou destruir esse aqui! Vai! Peguei, já destruí outra pessoa! Ixi, eu fiquei... Socorro! Mas como esse cristal tem cem de poder, mil de poder e tal? Mas é! Mas foi mil! Sentei lá, fiquei sentada lá no negócio! Ah, tá aí! Tem outras pessoas lá sentadas! Ah, então fica mais fácil! Eu tô aqui, socorro! Eu caí na água! O que que aconteceu? Eu não consigo levantar! Ah, levantei! Sai do meio! Ali! Contra as pessoas! Vou pegar vocês! Vou pegar vocês! Aqui, vou pegar esse aqui! Você não vai se salvar! Você tá destruindo meu cristal! Você tá destruindo meu cristal! Eu tô te vendo! Eu tô te vendo! Eu tô te vendo! Vamos pegar aqui! E... Essa aqui, não! Eu tenho... Eu vou pegar essa aqui! Vamos lá! Essa aqui! Eu vou destruir essa aqui! Essas tochas, eu acho que sem tochas a gente não pode dar sem tochas, que aí tochas a gente deixa a marca! Acho que não! Acho que não pode! Sai! Destruí uma! Ih, falta um quadro pra eu ganhar! Vai! Vou ganhar dessa aqui! Ixi, eu sou uma dessas, é? É! Eu vou te pegar! Ixi! Essa aqui escala parede? Opa! Já foram dois cristais quebrados? Já! Eu só passei um! Ali! Eu te achei, mãe! Vou te pegar! Eu te marido! Vou te... Quando eu cair na água, eu não sei porque fica... Quando eu cair na água, fica meio estranho, ó! Vou te pegar! Eu tô atrás! Vou pegar! Eu tô correndo! 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 Vou pegar! Ixi! Eu tô perdendo um jimping! Socorro! Não! Correndo! 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 Uh! Uh! Vou correr! Vou correr mais! Mais rápido! Mais rápido! Ixi! Me perdi! Peraí! Eu tô aqui no escuro! Me perdi! Ixi! Tem três cristais já destruídos! Peraí! Destruí! Cinco! É! Eu perco! Eu tenho que destruir os outros antes de coisar, entendeu? Ah! Ixi! Só tem mais um cristal! Ixi! Eu tô escondidinha! Vai ajudar! Vai ajudar a destruir o cristal! Aqui! Vou destruir isso aqui! Vocês não vão quebrar meu cristal! Esse cristal é meu! Não! Volta aqui! Vou destruir vocês! Aí! Ganhei de um! Tem outro aqui! Eu acho que eu tô... Te vi! Vai! Aí! Destruí outro! Eu acho que eu te vi! Ixi! Agora só tem uma pessoa! É só tu, mãe! Que tá aí! Então eu vou ganhar! Ah! Só tu tem que destruir o cristal, né? Se eu deixar, né? Mas eu não vou deixar! Mas eu não vou deixar! Então eu vou perder, hein? Tô atrás de ti! Ixi, Maria! Vou te ganhar! Eu fui a última sobrevivente! A última sobrevivente fui eu! Vai! Vai! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Ganhei! Galera! A garota do vestido vermelho ganhou! Pronto, mãe! Então, já foi uma rodada, né? Eu tô com uma vitória! Agora vamos pra próxima! Vamos ver quem que vai ser a garota do vestido vermelho! Espero que não seja eu de novo! Não quero ser uma garota, não! Vamos ver! Vai começar! Vamos ver qual vai ser o mapa! Pelo menos eu cumpri o meu papel e consegui vencer, né? É, mas eu não quero ser, não! Bora ver! Agora a gente tem que correr e destruir os cristais! Eu quero destruir os cristais! Vamos ver! Vamos ver! Eita, você vai ter uma bola! Ah! Porque eu acho que é o... Esse daqui eu acho que são os que foram antigos! A última garota do vestido vermelho foi... Ixi, eu sou vítima! E tu, mãe? Eu também sou vítima! Ah, então bora lá! Bora destruir os cristais! Bora! Bora lá! Bora correr! Essa tocha deixa assim, pista! Para os outros enxergarem a gente! Ai, a garota do vestido vermelho! Ai, ai, ai! Ela tá ali! Socorro! Pegou? Não, não! Ela tava vindo, tava perto de um cristal! Aí ela apareceu! Tá perto de um cristal também, ó! Então bora lá! Tenta destruir ele! Aqui! Vou destruir esse cristal aqui! Tem que ficar... Eita! Cadê a... Eu tô num cristal pra destruir, mas eu tô com medo de... Eu acho que eu tô te vendo daqui! Ixi, ela tá perto de ti! Corre! É no teu, esse aí? É! Tive que sair correndo, tava perto de destruir! É, ela aqui... Uh, me pegou! Pegou! Eu tô aqui tentando... Te pegou, mãe? Pegou! Ah! Então fica agora... Tava tentando destruir um... Um cristal! Eu tô aqui tentando destruir um aqui, vamos ver! Falta pouco! Vai chegar 800, 900... Eles nunca destruíram nenhum cristal! Destruí um agora! Ah, foi tu? Foi! Tu tava nesse, era? É, é porque tem um bem escondido aqui... Ah, ela tá aqui! Ela tá aqui! Ai! Ela tá ali! Ixi, cuidado, cuidado! Eita, corre! Pegou! Ela tá pegando uma aí! Pegou uma, né? Ela já pegou quatro! É, faltam três! Ai, ela tá vindo atrás de mim! Socorro! Socorro! Ih, ela tá te pegando! Ih, ou não, né? Ela tá atrás de ti! Ou não, ou não! Ih, vai enganar ela! Vai enganar ela! Ah, perdi! Pegou! É difícil fugir dela, né? Só falta dois, é! Então, galera, aqui dá pra ver... Galera, então já que a gente perdeu, a gente vai pra próxima rodada, né? Porque, vamos lá! Então, mãe, vamos lá! Novamente, a garota do vestido vermelho ganhou, né? Mas vamos que vamos! Vamos pra próxima rodada! Todas as etapas ela ganha, é danada! É, mas agora a gente vai ganhar! Agora a gente vai ganhar, eu espero! Vamos lá! Eu não quero ser essa garota! Vamos ver! Mas acho que tu pode acabar sendo, mãe! Ah, mas eu tô torcendo pra não ser! Tu é o que, vítima? Eu sou vítima! Eu também! Ah, então, bora lá! Ixi, cuidado que aqui é tipo uma cidade! Uma cidade abandonada! Vamos lá! Procura os cristais! Lá vem um cristal! Pula! Vamos cristal! Achei um cristal aqui! Eu também achei! Mas cuidado com a garota do vestido vermelho! Ela pode estar por qualquer lado! Ah, que essa porta é fechada! Ih, lá vem! Lá já? Não, é outra pessoa! Achei um cristal! Achei um cristal! Ih, nós vamos destruir! Nós vamos destruir! Já tá em 400 e tanto! O meu ainda tá em... Eu sozinho! Alguém vim me ajudar! Tá em 40 ainda! Pra chegar em 1000! Ih, nós temos 700! Nós somos 3 aqui! Ah, o meu só tem um! Ninguém tem mais! É porque eu acho que esse aqui é escondido! Aí ninguém tá vendo! Eu só tenho que tomar cuidado pra garota do vestido vermelho! Ih, chegou! Chegou! Corre, corre! Destruí! Consegui destruir, mas ela chegou na hora! Ela te pegou? Não! Ah, tá! Eu tô aqui sozinha tentando destruir! Já tô com 300! Ela já pegou 6! Não! Ela já pegou? Ah, é! Ela já pegou 6! Já! 6! Eita, foi rápido! Não! Não! Faltam 5, quer dizer... Ah, você encontrou! 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 Eu consegui fugir! Vai embora! Quer ver esses cristais se a gente não conseguir? São muitos cristais, né? Difícil de ganhar! Mas eu vou destruir um aqui sozinho, um cristal! Ah, tô te vendo! Te vi aqui no fundo, mãe! Cadê? Eu vou pra lá pra ver se eu te ajude! Não, eu te vi lá no... Lá, bem longe! É? Ixi, vamos destruir agora 3 cristais! Vai faltar apenas 2! Vai! Vou destruir um sozinho agora! Ixi, ela passou por mim! Destruí! Ela veio pra cá e eu fui pra lá! Agora vamos ver! Cadê essa garota do vestido vermelho? Tô com medo! Ela já me pegou! Ixi, ela tá ali! Ela tá ali! Eu vi ela! Me pegou já! Já? Já! Tem 3 pessoas ali! Ixi, ela tá correndo atrás da menina ali! Socorro! Eu tenho que pegar esse cristal aqui! Cadê o cristal? Eu tô atrás desse cristal que eu não acho! Você tá pegando mais um? Ai, ai! Ela tá ali! Socorro! Não! Eu quero destruir o cristal! Você não vai me pegar! Você não vai me pegar! Ela tá te pegando! Não! Ela tá pertinho de ti! Pegou! Ai, você é danada! De novo! Mais uma vez! Só uma pessoa! Mais uma vez que ela ganha, galera! Essa garota do vestido vermelho sempre ganha! Vamos pra próxima rodada! Vamos lá, mãe! Mais uma rodada! Vamos ver se dessa vez a gente consegue vencer a garota do vestido vermelho! Que ninguém tá conseguindo vencer, né? É! Vamos lá! Bora ver qual vai ser o mapa! Ixi, escola abandonada! Vamos lá! Espero que esse mapa tenha uns cristais mais fáceis! Vamos lá! Ixi, tô aqui numa sala! Eu sou vítima, e tu mãe? Também! Então bora lá! Tô aqui numa sala de aula! Também! Mas não tem ninguém na minha! Vamos ver! É, eu saio correndo aqui! Cristal! Tem um cristal! Achei um cristal! Bora! Ih, eu também achei! Deixa eu sentar lá! Aí, tô destruindo o cristal sozinho aqui! Ninguém vem me ajudar! Poxa! Eu tô aqui com três! Esse pessoal devia, assim, fica assim, quando tem dois, vai pra outra, entendeu? Porque eu acho que é mais fácil de, tipo, ixi, vem pra cá! Tem uma aqui! Vem me ajudar! Ninguém quer me ajudar aqui! Mas já tá completando esse! Ah, então vai lá! Chegou! 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 Chegou e eu fugi! Deu tempo pra gente terminar! Calma aqui! Tava já em 700! O meu tá em 200 ainda! Eita! Se ela aparecer aqui, é sem sair da escola! Eu não sei nem pra onde que eu vou! Eu sentei aqui com outra pessoa! Outro cristal no banheiro! É, então vai aí! Que hoje o meu tá 300 e pouco já! Esse aqui tá 500! Eita! Então bora! Que já tem um de 700! Tem um de 700! Tem um de... Não, ela já pegou 3 pessoas! Faltam 6! E nós vamos destruir! Nós vamos destruir! Ih, tá terminando! Destruiu! Destruiu! É, já deu um barra 5! O meu também tá em 700 agora! Destruímos um! Oh, encontrei outro! Que susto! Eu pensei que era ela! Encontrei outro aqui! Vai, mãe! Chegou uma pessoa pra me ajudar! Eu tô aqui sozinha! Eu e outra já! Eita, aqui ó! Vou destruir esse aqui! Destruí! Eita! Ai, ela tá aqui! Ela tá aqui! Socorro! Engana! Engana! Olha aí! Quando a gente tá distribuindo esse aqui! Ela tá em 600! Ai, ai, ai! Eu tô na sala de aula! Socorro! Você pegou? Não! Tô correndo! Tô fugindo! Tô fugindo! Tô fugindo! Não vem pra cá não! Não vem pra cá! Ei! Enganei ela! Enganei ela! Terminou! Terminou! Destruímos outro! Isso! Destruí dois! Enganei ela de novo! Eu tô enganando ela toda hora aqui! Ela entra e eu saio! Agora eu perdi! Perdi! Oi! Encontrei outro cristal! Já tô aqui em outro! Eu e o mesmo rapazinho que tu me ajudou! Eu perdi! Eu tentei fugir! Só que não deu certo! Se ela chegar aqui é sem saída! É um refeitório! Vamos ver se eu consigo ver ela aqui! Eita! Eu já destruí dois! Tô no terceiro! Vai mãe! Vai! Consegue! Eu vou ver se eu te ajudo! Ela tá aqui naquele corredor! Ela tá aqui no corredor! Destruímos! O terceiro! Ixi! Falta só mais um! Vai! Falta só um cristal agora! É eu e outra! E o mesmo menino! Ó! Ela tá aí na tua frente! Cuidado! Ixi! Corre! Corre pra lá! Eu tô... Eu tô... Eu tô espectando ela! Tá assistindo, tá? Tô! Corre mãe! Corre! Corre mãe! Cuidado! Ela vai te pegar! Ela vai te pegar! Pegou! Pegou! E três cristais! É! Faltava apenas um! Que pena! Espero que alguém consiga destruir! Mas só tem uma pessoa! Não vai dar! É! Mais uma vez ela vai ganhar! Infelizmente, né? Mas agora... Hoje eu fiz minha parte! Três! Eu já vi! Agora vamos pra última! Ó! Quem ganhou? Ah! Ela ganhou de novo! Então, agora vamos pra última rodada! Vamos lá! Espero que dessa vez a gente ganhe! Que a gente nunca ganhe! Olha, mas a vez que a gente conseguiu destruir mais cristais! É! Faltou apenas um! Se eu estivesse lá, eu poderia ter ajudado, né? Mas eu ainda consegui escapar! Foi muito dela! Eu fui pra uma sala! Entrei em outra! Escapei! Escapei! Mas consegui! Bom! Agora vamos pra última rodada! Vamos ver se dessa vez... Pode ser que tu seja, mãe! A garota do vestido vermelho! Não quero ser, não! Ixi! Agora é o mapa Roblox! Que mapa é esse? Eu não conheço! Vamos ver! Ah! É tipo um... Eu sou vítima! E tu, mãe? Ah! Eu sou vítima também! Vamos sempre ver! Oi, mãe! Te encontrei! Vamos ali, ó! Me segue! Bora pra esse cristal ali! Bora destruir aquele cristal ali, ó! Tô vendo um aqui! Cuidado que ela pode estar em qualquer lugar! Cadê o cristal? Tô naquele cristal ali, ó! De cima da montanha! Vem! Eu não tô conseguindo subir aqui esse... Esse coisa! Ixi, mãe! É facinho! Sobe! Conseguiu? Ah, subi! Subi! Já tô destruindo aqui um cristal, vem! Eu vou lá te ajudar! Vamos que... Ali, ó! Já... Ah, já tô vendo todos os cristais! Tem um ali, um ali, quatro ali! É? E um ali! Ixi, tá todo mundo ali naquele outro! Bora! Enquanto a gente fica nesse aí, só fica olhando pra ali! Porque se ela vir... Ó, esse vai mais rápido! Vamos lá! Ela tá ali! Eita! Tá chegando, é! Não! Ela tá lá do outro lado lá! Mas vai ser um trabalhão, hein! Pra gente tentar destruir esses cristais! Devia ser menos cristais, né? Ou então, devia ser tipo... Ser mais rápido! É, 500! É muito mil! É difícil demais ganhar dela! Vamos lá! Tá indo! 500! 600! E eu só... Tu tem que ficar de olho aqui! Ó, ela tá ali, eu acho! Ó! Até agora ela pegou só dois, duas pessoas! E embora nosso cristal vai ser destruído! 800! Bora, cristal! Se destruiu! Ixi, tá chegando! Amigo! Bora fazer assim, mãe! A gente vai junto, que é mais rápido da gente se construir! Vamos lá! Aí! Destruiu! Bora! Agora bora pra aquele outro ali, ó! Tem uma ali! Mas eu acho que ela tá ali! Aquela é ela? Será? Será? Será que é ela ali? Ah, não! Ela tá ali no outro! Vem, mãe! Bora aproveitar aí pra esse cristal daqui! Tem um cristal que é ali em cima! Ah, é mesmo! Tá lá o nome! Vamos ver! Aqui, ó! Bora ver! Como é que a gente entra aqui? Ah, tá aqui a porta! Acho que é aqui, né? É por aqui, será? Ih, por onde que entra? Ela tá naquele cristal lá! Aqui, aqui nessa porta, vamos! Ah, tem um cristal aqui! Eita, ele tá embaixo, é? Acho que é aqui embaixo! Aqui embaixo, vem! Não! Onde é que esse cristal tá? Acho que tem um aqui em cima! Vamos subir essas escadas! Pode ser que seja! Será que a gente tá indo pro... Eu não sei! Ah, achei um cristal aqui em cima! Aqui, aqui tem um cristal aqui em cima! Vem! Ai, cai de novo! Peraí, que lá no último andar tem... Ela tá lá embaixo! Sobe até o último andar, mãe, que tem um cristal aí! Ah, tu já tá lá! Ah, sentei! Então bora! Eu tô meto ainda! Corre! Vem pra dar força! Deixa eu ver se ela tá por ali! Ah, ela tá lá embaixo ainda, ó! Tá! Bora, a gente aproveita! Ela tá... Ixi, pegou! Destruiu um ali! Ela tá vindo pra cá agora! Tá vindo pra cá! Tá vindo pra cá, Ita! Se ela subir aqui, a gente pula, mãe! Se ela aparecer aqui, é só tu pular pra baixo! Vamos lá! Acho que ela tá vindo! Tô com medo! Parece que ela... A gente dá um suspense, mas vai dar tempo! Vai dar tempo! É, vai dar tempo! A gente vai destruir! Vai dar tempo! Vai dar tempo! Ganhamos! Destruímos o 5! Ganhamos! Falta só esse! Eita! Destruímos o 2! E os outros destruíram o 3! É! Conseguimos vencer! Oba! Então é isso, galera! Pela primeira vez! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e é isso! Tchau! Tchau!